Nossa, eu odeio que você viu tudo ruim É, eu não sei Tô mandando a língua dos dois lados É Dingo-bel, 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 dingo-bel Ó, se eu me der aqui, eu vou deixar carregar lá Você já está aí, eu não posso tirar daqui Canta, gana, 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 gana Ó, se eu me der aqui, eu não sei Canta, gana, gana, gana Canta, gana, gana — Estata meu amor! E aí, não tem tanta coisa! Mas, canta gente! Estata! Canta por ali das vezes! sculptento. Música Música Epa Música 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 Pipiu Pipiu, olha lá Pipiu, pai É Música Música O que eu não vou dar maconho? O papá tudo vai dar uma olhada? É, o papá tudo. Acabou a música com o bilinguagem. Eu vou dar uma olhada. Achei que eu! Abaça isso aí! Abaça! Eu não gosto que ele come um fogo azul. Achei que ele! Agora também ele come um fogo azul. Achei que ele come um fogo azul. Agora ele põe mais a sal, ó, de novo. O saco na beira da lagoa Não tem, não tem, rabinho e orelha O papá, o papá, o papá, o papá O neto é isso, mamãe! O papá, o papá, o papá, o papá, o papá, o papá O saco na beira da lagoa 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 Uapapá, 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 uapapá Uapapá, uapapá, uapapá Se você quiser brincar Vem com a gente, vem dançar O saco, o saco da beira da goa Não tem, não tem rapido Não beia o saco, o saco da beira da goa Não tem um, não tem rapido O que é isso? Uá, pá, pá, uá, pá, pá, uá, pá, 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 uá, pá, 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 uá, pá, pá, uá Se você quiser brincar, vem com a gente, vem dançar Olha a palavra, olha cá Usar, usar, não tem, não tem rapinho em minha orelha O saco, o saco na beira da voa Não tem, não tem rapinho Não tem, não tem A gente vem dançar O saco na beira da voa Não tem, não tem rapinho O saco, o saco na beira da voa Não tem rapinho Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pro lado 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 Olha isso, você. Olha a descarga, eu vou fora, só para tudo ali, ó. Tem maçã, hein? É, tá bom! É, tá bom! Fica aqui. Para! Agora é com a rua. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Vem com a gente, vem dançar ... ... ... ... eleende ... ... ... ... ... Basta! Basta! Você tem só a música? Basta! Só a música! É uma discussão! E aí você tem que se salva, pô! Basta! 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 Eu vi uma estrela na janela! Eu vi que eu podia dar uma lá dentro! Basta! Eu vi uma estrela! 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 Tira aí! Bota ali então! Oi! Chega! 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 Aqui, ó! Aqui, ó! Mãe! 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 Ele não conseguiu fazer isso na mesa não, tia! Mãe! 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 Cadê a filha da filha que você filmou? Filho do Papo? Tá com o Tenente. Tá com o Tenente. E vamos lá fazer esse clamento. Coração da mamãezinha Só para alegrar o coração da mamãezinha Basta a cabeça de cima dele O botão quero um dia de cachorrão O botão quero um dia de cachorrão Só para espantar a cara feia do atrão Só para espantar a cara feia do atrão Eu vou botar pra ser papá O do 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 vai ser tim裡 Ele vai ser minhá Vou botar agora O benzinha vai temer Deixa eu botar pra ser papá Olha lá, olha lá É isso aí Nossa, nossa E vim com o marinheiro voltar E vim lá com o marinheiro voltar Aaaaaah!!! Aaaaaahhh!!! Vem lá te eem! Não é a droga é pra comer! É pra ficar nortinho Pra ficar nortinho Olha a coisa com o outro, hein? Vem lá para o outro! A gente pode fazer duas, né, duas, duas, né? O outro é esse, né? No cabelo alto e verde. Não é do... Parece um roteiro! Mãe! Parece um roteiro, não parece! Dá um sorrisinho aí, Majora. Tô fazendo pra câmera aqui. Pra dar parabéns pro Bruno! É! Ludovic! Eu quero dar parabéns! Eu quero dar parabéns pro Bruno! Eu quero dar parabéns pro Bruno! Só isso! Mãe, eu também vou ganhar o Bruno! Ai! Você falou que isso é... Ei, Mãe! Eu não tenho obra de ali, você acabou não vindo, hein? É! Pra ver se tu quer que ela, hein? Que? Ops! Agora eu vou ganhar. Bacetinho! Eita! Mais um! Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Sopra, sopra, ao vivo! Sopra, sopra, sopra! Ao vivo, ao vivo! Eu ia só pegar em cima do fogo e ia fazer assim, fica com a cor! Pega a lua! Apenas vezes! Pronto! Êêêêêê! Toma, Lulu, vai dar pra eles aqui! Tá gostando. Êêêê! E aí, presente! Aqui, toma! Olha o bolo aí, rapaz! Abre, Bruno, abre pra gente ver, Bruno! Vamos abrir aqui! Abre, Bruno, pra gente ver! Abre, Bruno, presente! Abre! Abre! Assim, ó! Vamos abrir! Assim, ó! Vamos! 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 Vamos!